Ah, com certeza, eu imagino que você tenha ao seu redor, talvez, pessoas difíceis. É bem comum pra todos nós, a gente tem uma pessoa, às vezes é dentro da família, às vezes é no ambiente de trabalho, às vezes é um amigo, um conhecido, que você tem uma dificuldade com essa pessoa. Sabe aquelas pessoas que parecem que são intragáveis, pessoas difíceis? Tem alguma por aí? Então fica comigo nesse vídeo. Eu sou a Cíntia Seabra, eu sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e a minha meta, o meu objetivo aqui, agora, nesse vídeo, é compartilhar uma estratégia que eu utilizo, eu sim, pessoalmente, particularmente, utilizo pra lidar com pessoas difíceis que cruzam o meu caminho, que estão na minha vida, aquelas conversas que, às vezes, são tão apimentadas, calorosas, que deixam marcas em nós de mágoa, de tristeza, de frustração. Acontece com você? Às vezes você não sabe lidar, a pessoa vem assim e você fica ali com raiva, com mal-estar, uma coisa que não faz nem bem e você não avança naquela relação, não resolve aquele conflito, fica aquela mistureba, enfim. Vamos lá olhar pra isso. Mas antes, antes de eu compartilhar a minha estratégia com você, pra que assim você possa lidar com as pessoas difíceis que aparecem aí na tua vida, quero te dizer algumas coisas. Primeiro, esse vídeo tá sendo gravado em julho de 2020, momento no qual eu estou em quarentena e eu imagino e desejo que você também esteja em quarentena, pro nosso bem, pra nossa saúde, pra que a gente possa vencer essa pandemia do coronavírus. E em virtude disso, eu não estou contando com o apoio do meu videomaker, maquiadora, editora de vídeo, de forma que esse vídeo talvez não tenha uma qualidade de som e imagem tão boa e também não tem cortes, não tem edição. Então pode ser que em alguns momentos, aqui no decorrer do vídeo, eu dou uma engasgada, uma tropeçada nas palavras, vou pedir pra você não levar isso tanto em consideração, porque o meu compromisso é não deixar de gravar o vídeo pra você, é contribuir com a tua jornada de vida, pra que assim a vida fique mais leve, você melhore a tua relação com a comida e até mesmo emagreça e consiga alcançar o peso tão desejado, tá? Outra coisa, deixa a sua curtida pra mim, curte esse vídeo já nesse momento e no final, se esse vídeo te fizer sentido, deixa um comentário, conta pra mim se te fez sentido, se é o seu caso também. Sabe por quê? Quando você deixa um comentário, quando você curte o vídeo, se você não é assinante, assine já o canal pra garantir o recebimento de outros vídeos, quando você tem essas ações, essas ações ajudam muito pra que esse vídeo apareça mais no YouTube, se destaque, se torne mais visível e outras pessoas que têm aí essa dificuldade de lidar com pessoas difíceis possam assistir esse vídeo. Então eu conto com você pra que esse vídeo apareça no YouTube e outras pessoas possam se beneficiar. Não custa nada, né? E a gente vai estar juntos na corrente do bem. Mas vamos lá, vamos adiante aqui, não quero me estender demais, vamos pra prosa. Bom, como eu tava falando, pessoas difíceis todos nós temos em algum momento da vida. Se você não tem hoje, talvez você já teve, talvez você terá, né, o contato, uma relação e nem sempre a gente consegue se distanciar. Por exemplo, em ambiente de trabalho, você não escolhe quem vai trabalhar contigo na equipe, né? Tem uma seleção, talvez na tua empresa, na tua escola, na instituição que você trabalha e aí você tem uma convivência ali que às vezes não é legal. Tá com um cisquinho no olho, ó, tá vendo? Vídeo sem edição, né? Vídeo sem edição, meu porra. Deixa eu só, senão eu vou ficar incomodada aqui e vou me perder. Acho que foi. Então veja só, no ambiente de trabalho, em inúmeras circunstâncias, na grande maioria, eu acredito, a gente não consegue escolher quem vai estar com a gente ali no dia a dia, na equipe, no time. Na família, even, na família a gente convive também com pessoas difíceis, tem colegas, enfim. A questão é, uma pessoa difícil, por que que a pessoa é difícil? Acho que primeiro a gente precisa entender que talvez uma pessoa que pra mim é uma pessoa difícil, você vai lidar com ela, vai falar, ai, Cíntia, nossa, eu adoro essa pessoa, eu me dou muito bem com ela, ai, essa é uma questão tua, é um problema teu, né? E às vezes, você pode estar lidando com uma pessoa que você a encare como alguém difícil, que você tem mágoa, guarda rancores, você é triste, enfim, tem um conflito, é uma coisa que não tá legal, e de repente eu falo que pra mim, o que essa pessoa fez, da maneira que ela age, não me afeta. Então precisamos entender que em inúmeras circunstâncias, pessoas que nós nomeamos, identificamos como difíceis, elas dizem respeito a uma dificuldade nossa. É uma responsabilidade minha, porque sou eu que talvez enxergo essa pessoa como difícil. Talvez você, como eu disse há pouco, não enxergue ela como difícil. Então, o que será que eu coloco nessa pessoa, o olhar como eu a enxergo, que ela se torna difícil. Mas eu não quero entrar muito nessa situação aqui, nesse vídeo, porque eu quero ser direta e compartilhar a estratégia que eu, Cíntia, uso na minha vida pra lidar com aquelas pessoas que às vezes você fala, ai gente, vou ter que encontrar, vou ter que ir pra aquela reunião, o que que eu faço, é aquele familiar, sabe, difícil, que você fica ali, hum, evitando. Pessoas muito conflituosas, né, às vezes tem pessoas conflituosas. Uma maneira da gente não sofrer com as pessoas difíceis é você imaginar essa pessoa decrescendo. Como assim, Cíntia? Me explica melhor. Imagine essa pessoa, vai voltando, essa pessoa no tempo. Então, se hoje ela tem 40 anos, você desça a idade dela mentalmente, enxergue ela numa idade, provavelmente uma criança, que ai você vai mudar o seu olhar pra essa pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho alguém que é muito difícil, que tá tendo comportamentos ali, que talvez esteja me machucando, me chateando, pode ser uma estratégia fabulosa quando eu olho pra essa pessoa e imagino ela, talvez com 5 anos de idade. Eu enxergo a criança que esse adulto chato, briguento que tá na minha frente, foi. E ai quando eu enxergo com 5 anos, eu consigo ter compaixão, eu mudo aqui um sentimento dentro de mim. Faça isso, por trás desse adulto, briguento, difícil, chato, xarope, implicante. Existe uma criança. Agora você vai parar na idade, que talvez fique mais confortável pra você. Talvez você possa parar, ah, eu imaginando, com 10 anos de idade, já tá ok. Talvez, ai não, 10 anos ainda, tô olhando, tô com implicância. Vai descendo. 5 anos, ah, tem implicância. 3 anos, um bebezinho de colo. Esse adulto foi um bebezinho de colo. Quando você faz isso, vem comigo, me entenda bem. Vamos lá, vou bem devagarzinho pra você entender. Quando você faz isso, muda aqui dentro de você, né, então você tem um pensamento, é pensado mesmo, né, é racional, é estratégia. Você tem esse pensamento, você faz esse exercício, o sentimento que você tem em relação a essa pessoa se transforma. Talvez aquela emoção que era de raiva, de irritação, de, enfim, uma coisa ruim que você tá sentindo, se modifica. E no lugar, talvez entre um pouco mais de amorosidade, de compreensão. Talvez você consiga até entender que essa pessoa é assim pela história de vida dela. A gente tem uma tendência a enxergar apenas o aspecto grosseiro do ser humano. Vem comigo, o aspecto grosseiro é o que você enxerga, é a casca, né? Então é o ser que tá diante de mim. Então eu tô aqui, tem uma pessoa na minha frente, eu enxergo essa pessoa, só isso aqui. Eu não vejo a história dela, eu não vejo as vezes que ela teve uma vida tão dura, que ela passou por coisas, que ela talvez esteja deprimida, que perdeu o pai recentemente, que os filhos estão dando problema, que ela tá passando necessidades, que ela tem conflitos gigantes em casa. Você pode falar, Cíntia, mas isso não é problema meu, não tem nada a ver com isso. O fato dela ter problemas na vida dela não possibilita, não permite que ela seja ofensiva, que brigue comigo e que... Eu concordo plenamente com você. mas até mesmo nessa hora, se você entende que a pessoa tem um determinado jeito porque ela é assim, você vai se separar dela, você não vai se misturar e levar tão a ferro e fogo o que aconteceu naquele conflito. É uma forma que eu utilizo comigo e eu tô dividindo com você aqui, ó, uma estratégia boa, hein? Faz tempo que eu faço isso aqui, ó, para lidar com pessoas que, ao meu ver, eu, Cíntia, encaro como difícil. Pode ser que você, com essa mesma pessoa, você não ache ela difícil. Então, assim, imagina ela pititica, sabe? Quando você imagina ela uma criancinha correndo, jogando bola, brincando com uma boneca, um bebezinho que você consegue até pegar no colo, o seu estado emocional muda. Nós, na grande maioria das vezes, enquanto humanos que somos, respondemos ao outro, respondemos às situações que nos afetam de forma bastante emocional. Há quem também acaba respondendo, né, de forma racional e engole a emoção. E isso, muitas vezes, vira descontrole alimentar. Engolir emoção não é um trem bom, não, como dizem os mineiros. Não é coisa boa. Mas, os nossos estados emocionais, muitas vezes, colaboram para deixar uma situação ainda mais difícil. A gente se mistura ali com o outro, comigo. comigo. Então, minha gente, dica, quando tiver alguém dando problema, sendo chato, e você lá naquele sentimento de mágoa, de rancor, de dor, de frustração, talvez na hora que você esteja com a pessoa, imagina, aqui, na tua cabeça, a pessoa numa idade, criança, infantil mesmo, que você vai olhar para ela e você vai ter até compaixão. Vai mudar o seu estado emocional e no final das contas, o que importa é você descobrir maneiras e estratégias de você se sentir bem na vida. É uma dica, é simples, funciona para um bocado de gente, eu espero que funcione para você, pratique, exercite e me conte depois. Aqui, volte para contar se funcionou, tá? E me fala se você tem pessoas difíceis aí na tua vida, como que você lida com elas. Agora, a gente precisa entender, muitas vezes é uma dificuldade minha de lidar com alguém e, portanto, eu acho que essa pessoa é difícil. E aí, uma outra pessoa fala, sim, tchau, não é difícil não, é você, né? Então, o quanto é importante a gente trazer para nós essa autorresponsabilidade, só eu que vou lidar melhor com essa pessoa e se essa pessoa estiver passando dos limites, se eu puder, eu me afasto, se eu puder, eu tiro ela do meu círculo de amizades. Se eu não conseguir, porque é um colega de trabalho, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão, é o meu filho, é o meu marido, ainda o marido dá para te dar um jeitinho, né? Dá para separar. Mas, assim, eu vou me afastar pelo menos. Muito bem, minha gente, compartilhe esse vídeo com tantas pessoas que você conhece e talvez estejam lidando com pessoas difíceis, se descabelando, chamando você no WhatsApp para reclamar de marido, de mãe, de amigo, chefe, vamos ajudar esse mundo para que as pessoas, todos nós, possamos ter relações mais fáceis, tranquilas, felizes. Compartilhe o vídeo, deixe a sua curtida se você não for assinante do canal, esse é o momento de você assinar para garantir o recebimento de vídeos novos assim que eles forem publicados. A minha meta é te ajudar, sim, a ter uma vida mais leve, um corpo magro e assim vamos juntos e juntas construir um mundo melhor. Vamos nessa, juntos e juntas, então, por um mundo mais leve. Um abraço para você e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau.